Música Aqui a gente está fazendo o processo térmico, o tratamento térmico dele Então ele tem que estar pelo menos a 98, mínimo A 99 vai ficar aqui por 8 horas Então depois de 8 horas, vai desligar o fogo, esperar sair a fumaça Vai deixar aberta a tampa e esperar o substrato esfriar Para aí sim fazer a parte da inoculação Só mostrar aqui, aqui são alguns gás, né? E aí você vai dosando mesmo para chegar na temperatura ideal aí? Isso, faz controle pelo registro Então o copo térmico acendeu ele, depois de uma hora Mais ou menos ele vai chegar próximo dos 90 graus E aí vem regulando ele Então deixa ele com fogo alto, sobe a temperatura E aí volta regulando o registro Só mostra esse termômetro para quem não conhece Como é que vai encontrar? Aqui É um termômetro culinário Isso aqui acha fácil para material de cozinha Eles vendem, acha fácil esse termômetro Vou me apresentar, meu nome é André Lim, sou filho de produtor Então a produção de cogumelo está na nossa família já tem 48 anos Então a gente foi um dos pioneiros nessa parte de produção de cogumelo Já a gente faz desde a parte da semente Que são os inoculos Que eu vou explicar por cima para vocês entenderem como funciona Da compostagem, o substrato até a parte da colheita E o produto final Que vai pronto Para todo mundo Gente, essas foram as nossas maiores produções Então a gente chegou a produzir cerca de 11 toneladas em um dia de avião E este mês 3 toneladas e meia Em um dia Então às vezes a gente começava lá com duas turmas Fazendo 4 horas da manhã e parava meia noite Para outra turma Dividir a turma aí para dar uma descansada também Então eu tinha que ficar nas duas turmas Eu sei bem como que é Essa produção em massa Todo o trabalho que dá Então vocês vão ver que não é difícil São os maiores Por isso que o período da colheita vai levar de 4 a 7 dias Justamente porque Quando você está começando a colher aquele primeiro Você está no quarto dia de colheita E ainda tem os pequenininhos Aí quando você vai chegar lá no último dia de colheita Ele vai chegar no tamanho Então quando ele chega Por isso que é aquele período de colheita É o tempo de... Isso, cada um tem um crescimento Num tempo diferente Então às vezes você tem um brotinho E você tem o que já está colhendo Então você colhe e espera Ele vai crescer Depois que ele parou de... Aquela frutificação Aí vai para o descanso Mais alguma dúvida de ontem? Substrato? André, tem uma previsão de quantas vezes Quantas colheitas já vai fazer? Sim Na tora? Na tora? Sim Mas até vocês entenderem o que eu escrevi aqui Eu preciso explicar para vocês Como é feita a parte de indução Quantas vezes ela vai produzir Quantas flash Aqui é uma estimativa de tempo Se um substrato eu faço três vezes o processo De indução para fazer a colheita Dos três flash A tora pode chegar a cinco Às vezes até mais Aqui é uma estimativa de quantos por cento Do que ela pode produzir Ela vai produzir Por exemplo A tora no total vai me produzir Uma seiscentas e vinte gramas Na primeira colheita Então no primeiro flash Vocês vão colher isso Né? Aí Isso Né? Ele sobe e depois vai baixando E aqui ele vai baixar Quem vai falar se vai fazer mais ou não É vocês Muitas vezes vocês Pode produzir? Pode Agora vocês tem que ver se vai compensar esse trabalho Nessa mão de obra de fazer a indução de novo E todo esse trabalho se vai compensar Ou se é melhor Colocar outro Descartar e Deixar outro no local É, né? Falando ontem Passou por um processo de esterilização Até virar aquele espérete Sim Então não tem problema A resina foi embora Qual o problema da resina? Ela é uma proteção da árvore Então vai combater o fundo Então esse não dá Quem vai escolher o tamanho que vai trabalhar São vocês Imagina fazer a movimentação de uma tora Até um metro e meio Dá pra produzir em um metro e meio? Dá pra produzir em dois? Dá Mas vocês tem que lembrar que precisa fazer O processo que eu vou explicar Então vocês vão ter que manusear ela Então quanto maior Mais dificuldade você vai ter E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto